Música Hoje, quinta-feira, você vai conferir no Jornal da Campanha. A audiência pública trata sobre a implantação do passe livre na região. Música A adesão à greve dos professores é baixa em Bagé. Música Posto de saúde Samomani irá fechar. Música O Jornal da Campanha está só começando. Fique ligado. Música 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 Música